Esse é meu mano Miguel Vira, o astro da favelinha De quatro tu toma, de frente tu toma, de ladinho tu toma, toma 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 Você é malvado Muito atrevida, joga na minha cara, quer sentar na pica, desce e me instiga Sobe e me excita, fé pra tu maluca, você é uma delícia De quatro tu toma, de frente tu toma, de lado de tu toma, de lado de tu toma Toma, 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 de quatro tu toma, de frente tu toma, de lado de tu toma Toma, toma, toma Toma, toma, de quatro tu toma, de lado de tu toma, toma 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 De quatro tu toma, de frente tu toma, de lado tu toma, 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 toma Rastro do momento é meu mano Miguel Vieira, já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filho da puta Você é malvada, muito atrevida, joga na minha cara, quer sentar na pica, desce e me instiga Sobe e me excita, fé pra tu maluca, você é uma delícia De quatro tu toma, de frente tu toma, de lado tu toma, 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 toma